Música Olá, muito boa noite. Começa agora na TV Unifeb de Votoporanga o programa Meio de Campo, o primeiro programa Meio de Campo de 2015, o programa vem cheio de novidade e especial hoje para falar da Votoporanguense, a gente está na semana de estreia do CAVE no Campeonato Paulista da Série 3, então vai ter entrevista com o treinador Marcelo Henrique Dias, a palavrinha do capitão Cairo e também o que diz a imprensa, o que diz integrantes da comissão técnica, da diretoria do CAVE, jogadores do CAVE e para ajudar a fazer o programa de hoje, estou aqui com alguns convidados, são eles, lateral direito da Votoporanguense, o Douglas, atleta aqui da cidade. Boa noite, Douglas. Boa noite. Também Anderson Negrini vai falar para a gente alguns detalhes sobre a liberação do Plínio Marim, caso Romaro, enfim, várias outras notícias do interior ali da Votoporanguense. Anderson, novamente é uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Luciano, boa noite a todos e é um prazer estar com vocês aqui. Tá ok. E pela primeira vez, Rafael Cunha, repórter da Rádio Clube e também repórter esportivo, que está todo dia ali cobrindo a Votoporanguense, também vai dar a sua opinião ali do que ele está vendo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Luciano, boa noite ao jogador atleta Douglas, ao gerente de futebol Anderson, boa noite aí à equipe e é um privilégio estar fazendo aí o primeiro programa da temporada 2015, é muito bom estar aqui. Tá ok, então já vamos começar de uma vez que a gente sabe que esse programa passa rapidinho, começar falando numa entrevista que eu fiz com o treinador Marcelo Henrique Dias. Marcelo Henrique Dias que está nesses últimos detalhes montando o time certinho para a estreia que acontece no sábado contra o Tupan. Nessa entrevista ele fala de tudo. Vamos conferir. Meio de campo, saiu um pouquinho do estúdio e veio aqui no estádio Plínio Marim, onde nessa semana tem uma semana de treinos decisivos, porque a Votoporanguense estreia no sábado contra o Tupan. Ao melhor está o treinador Marcelo Henrique Dias que vai dar uns detalhes. Marcelo, pré-temporada finalmente chegando ao fim, já criando aquela ansiedade da estreia, como é que o time do CAB chega nessa estreia? Com uma expectativa muito boa. A pré-época chegando ao final, fazendo um balanço geral desse um mês de preparação, penso que foi muito positiva. Eu, juntamente com a comissão, o Caio, que é o preparador físico, fizemos as coisas ao pormenor, para deixar a equipe muito próxima daquilo que a gente pretende já para o arranque. Claro que não vai ser a forma ideal ainda na estreia. Pensamos que lá para a terceira ou quarta rodada, que a equipe vai estar no nível que a gente pretende em termos de ritmo de jogo, mas a expectativa é muito grande. Foram três amistosos, jogo treino, mas o importante é que a gente sempre fala que não é tanto o resultado, mas sim dar ritmo de jogo e entrosar o time. E a avaliação que você faz desses testes? Olha, esses são jogos de preparação, né? Sempre disse, até mesmo antes dos jogos, antes do primeiro jogo, que é sempre bom ganhar, né? Até no Paroímpora a gente gosta de ganhar, enfim. Mas não seria o mais importante pelo fator preparação, né? Para a gente entrosar aqueles jogadores que por acaso chegaram esse ano para reforçar a equipe. Mas o balanço que eu faço é muito positivo. A equipe deixou uma boa impressão, principalmente no primeiro jogo aqui contra o Mirassol, né? Penso que a torcida gostou do que viu. Eu também, claro que com alguns ajustes. Temos aí um jogador que chegou também por esses dias para o setor ofensivo, que penso que vai nos ajudar bastante. Fica aí ainda uma ou duas vagas em aberto para a gente, com calma, tentar trazer mais jogadores ali pontuais para a gente reforçar ainda mais a equipe. Mas o balanço que eu faço desses três jogos de preparação foi bastante positivo. Reforços, né? A gente acompanhou, a gente sabe que o time do Cava manteve uma base da Copa Paulista e depois reforçou com alguns jogadores. A que ponto que você acha que foi importante ter essa base já pronta, assim, né? Já tem um time que tem Anderson Cavallo, que tem Romário, que tem Palito, que tem Caio César, Paulo Henrique. Olha, eu acho que foi de extrema importância a gente ter participado da Copa Paulista, né? Até para esses jogadores já se vincularem com o clube até o final da A3. Por acaso, se a gente não tivesse contratado esses jogadores lá na Copa Paulista, com certeza ia inflacionar para buscá-los agora para a Série A3. Então a diretoria, com muita inteligência, foi atrás desses jogadores já antes da Copa Paulista, justamente para isso, para segurá-los para o campeonato da A3, que é o mais importante, né? Que é o objetivo principal da diretoria, da torcida, da comissão e dos próprios jogadores que aqui já estão e com os que chegaram. A gente passa isso para eles, que o maior objetivo é a subida de visão. Mas para isso há muito trabalho, enfim. Há que ter uma entrega, um comprometimento muito grande, porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil. Mas penso que estamos no caminho certo e as contas, como sempre digo, se fazem no final. Então a equipe sendo regular durante todo o campeonato, penso que vai ser o ponto forte, ou seja, equipe muito organizada e manter essa regularidade durante todo o campeonato. A gente tem possibilidade de subir, porque é o sonho de todo mundo. Jogo de estreia contra o Tupã. Conhece o adversário? Tem jogadores conhecidos lá? O que você pode falar para o torcedor sobre o adversário da estreia? Olha, fomos ver um jogo de preparação deles contra o Penapolense. É uma equipe organizada também, tem os centrais grandes, tem dois jogadores que já passaram por aqui, que é o Tiaguinho, o atacante, o próprio Leandrinho, que é o meio campista que já passou por aqui, a gente conhece bem. Então a gente vai procurar estudar a melhor forma de encará-los lá em Tupã e para trazer um bom resultado já logo na estreia. Para encerrar, Marcelo, como é que o time chega fisicamente e preparado para esses jogos de fim de semana, quarta-feira, fim de semana, quarta-feira, que vai ser uma maratona bem intensa? Nós sentamos, planejamos muito bem isso e aproveitamos esse tempo de preparação uma grande parte para enfatizar a parte física deles, ou seja, a parte de musculatura, estar bem preparada porque quando iniciar o campeonato já não dá tempo para treinar, é jogar e recuperá-los. Então a gente deu essa base, o Caio fez bem essa base com eles, até em termos de musculação, para dar esse suporte, porque quando arrancarmos no campeonato, como você disse, é um jogo atrás do outro, é dois dias apenas de recuperação, então é jogar e recuperá-los. Então penso que essa base foi dada, é claro, como eu disse no início, terceira ou quarta rodada, a gente vai estar na nossa melhor forma, em termos de jogo, dinâmica de jogo, mas nos preocupamos, o Caio, com muito embasamento, com muito conhecimento nessa área, deu já um suporte a eles, creio que não vai haver problema em termos físicos, como não houve na Copa Paulista com o Jean. Marcelo, você é da cidade, só para aproveitar e encerrar a entrevista, aquele recado para o torcedor, você que conhece bem a cidade, conhece bem a torcida, já esteve à frente do time na Copa Paulista, agora é hora de, eu acho que o pessoal está bem otimista. É verdade, penso que esse ano vai ser o nosso ano, então temos que unir forças, já deixamos uma boa impressão aqui, a torcida aplaudiu a equipe, os jogadores sentiram isso, vamos marcar um dia para a torcida organizada, membros da torcida vir até aqui, para falar com os jogadores, para a gente aproximar cada vez mais, para caminhar junto, para até o final chegar, no final de abril, e comemorar um título todos, muito contente, a diretoria também merece muito isso, pelo esforço que vem fazendo, sempre fez, nunca deixando faltar nada, sempre dando suporte para nós, da equipe técnica e para os jogadores, então nada mais justo que a gente lutar, e nos unirmos cada vez mais, em busca desse objetivo em comum, porque no final todos vão ser campeões, todos vão subir divisão, esse é o nosso pensamento, e já aproveito, faço um convite para a torcida, para que nos incentive, menos nos momentos, menos conseguidos dentro do campo, que claro que vão haver momentos como esse, mas que não nos deixe de apoiar, porque nós estamos aqui por eles também, então como eu sempre digo, luta, determinação, isso não vai faltar, nunca vamos virar a cara a luta, até porque é a identidade da Votoporanguense, então nós vamos honrar esse manto preto e branco aqui, com certeza absoluta, e contamos com a força de todos. Ok Marcelo, boa sorte então para a gente, para o nosso CAVI. Está aí a palavra do treinador do CAVI, Marcelo Henrique Dias, e ontem que foi vestibular aqui da Unifev, eu estive lá fazendo uma reportagem para o TVU Jornal, e quem que eu encontro lá prestando vestibular da Unifev? O goleiro Cairo, aí eu aproveitei, já conversei com ele, ele vai fazer, prestou a prova até para fazer o curso de educação física, fincando raízes mesmo aqui em Votoporanga, o goleiro Cairo, e entre os assuntos não podia deixar de falar, peguei uma opinião dele, sobre como é que está essa expectativa, como é que ele avaliou também essa pré-temporada, e a estreia do CAVI contra o Tupan. Chega bem forte, ano passado nós treinamos nove dias, bem firme também, focados, começamos também esse ano com o pé direito, os jogadores, eu sempre cito isso, vieram seus grupos de qualidade, a gente sabe que é um campeonato difícil, todos os times estão se preparando, mas a gente quer entrar com o pé direito, é um jogo dia 31, um jogo difícil, mas a gente vai para lá para somar, e esse ano, se Deus quiser, a gente vai colocar, vai dar uma sequência para a Caio, colocar na A2, e pensar no futuro, na A2, futebol paulista. está aí o capitão Cairo, e entre as novidades dessa nova temporada do programa Meio de Campo, tem um quadro que chama Papo Reto, a partir do próximo programa, a gente vai estar saindo às ruas, nossa equipe vai sair às ruas, para ouvir o que o torcedor tem a falar sobre a Voto Poranguense, o que o torcedor tem a falar sobre o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo, o Santos, enfim, o que estiver acontecendo de polêmica na semana, você aí que se encontrar a nossa equipe na rua, pode dar a sua opinião, que vai ao ar aqui no programa Meio de Campo. E a gente vai para o intervalo já, porque daqui a pouco a gente vai entrar com profundidade aqui no nosso bate-papo esportivo, todos esses detalhes que envolvem a Voto Poranguense, nessa expectativa da estreia contra o Tupã. A gente volta já.